A gente não acompanhou o jogo, não teve transmissão de televisão, mas o resultado e a carteira, a conta bancária da Ponte Preta, muito importantes ontem, João. É verdade, não pode celebrar aí a exibição, o desempenho que a gente sabe que não foi dos melhores, o Fabinho explica aí, mas o que é que vai se fazer? A Copa do Brasil tem disso, às vezes a gente também exige dos nossos clubes, mas todos encontram dificuldades quando acabam se exibindo em campos periféricos, estádios periféricos, por todo respeito à Luziana, por todo respeito ao Gama, mas o que aconteceu também lá, contra a Paracidense. Acho que é por isso que a Ponte Preta até cometeu um erro quando levou a martilharia máxima lá para os afogados lá em Pernambuco, e aquilo custou a Ponte Preta a lesão do Camilo. O Camilo acabou ficando fora e eu acho até que aquele fato do ano passado desestabilizou muito a sequência do time. Agora ontem, assim como lá na Bahia, em Juazeiro, nós vimos esse espetáculo deprimente, lá foi pior porque lá o time do Juazeiro estava ganhando e todo mundo sabe o que aconteceu, luz apagada, o spray lá, o spray não, o jato de água lá da grama acabou disparando, teve briga, aí o refletor caiu, e o jogo acabou, segundo a cronometragem do juiz, quatro minutos antes, com certeza vai dar tribunal. Então é preciso que a CBF conscientize, e essas equipes também, elas são inferiores, todas elas que entram nessa fase, mas nem por isso devem usar o fator antidesportivo. E ontem a Ponte Preta sofreu isso também, a gente viu aí as fotografias, vestiário, banco, tudo mal cuidado, muito diferente daquilo que a gente precisa. Mas enfim, passou a guerra, isso é praticamente uma guerra. A guerra foi vencida, a Ponte classificou, né, e vamos ver, agora ela tem ou Marília ou Criciúma, que são centros melhores, né. Criciúma é uma muito boa cidade, muito bom estádio, Marília e Ida, né, aqui em São Paulo, enfim, vamos aguardar que a Ponte consiga prosseguir, porque a Copa do Brasil, ela ajuda muito, né, muito, notadamente os clubes médios que colocam no bolso aí, né, na sua conta, bons valores. Sim. E o time tá aí.